Começando mais um podcast Me Casa e hoje é aquele assunto que todo mundo gosta de novo, né? Trouxemos mais uma vida louca aqui hoje. Mais uma vida louca do mercado imobiliário. Pra falar do quê, Lu? Leilão de imóveis, né? O assunto que todo mundo gosta, que é quente, que quando a gente fala já dá um friozinho na barriga, o pessoal já fica assim, meu Deus do céu, leilão, será? Será? Será que eu vou ser enganado? Vou perder dinheiro? Como é que funciona isso? Como assim comprar imóvel com 50% de desconto? Isso tá errado. Isso não existe. Vamos quebrar esse paradigma de novo aqui? Exatamente. A gente trouxe aí mais uma especialista em leilão de imóveis, Priscila Perini, que é criadora também do treinamento Vivendo de Leilão. Então a gente vai aqui tentar explorar esse mundo de leilão de imóveis, como você pode ganhar dinheiro com isso, ter uma renda alternativa ou então uma renda primária. Então vamos lá explorar tudo que ela sabe. É pra isso que ela veio aqui hoje. Muito prazer, Priscila, e muito obrigado pela presença aqui no Micah. Prazer, pessoal. Eu que agradeço a presença, o convite. Foi uma honra aqui participar desse podcast com vocês, que vocês têm aí o foco em mercado imobiliário. Então vamos falar sobre o leilão. Vamos mostrar pro pessoal que dá pra fazer muito dinheiro com isso, né? Ah, exatamente. E vai ter algumas coisinhas polêmicas também, né, Rodrigo? Deixa eu perguntar. Você parou aqui, vamos ver. Esses advogados são espertos, né? Você vê que eles fazem advocacia, eles não vão nada pra advogar, né? Já começam a enxergar ali que dá pra ganhar dinheiro em outro lugar, dá pra ganhar bastante dinheiro, inclusive, né? Sim. De uma forma segura, né? De uma forma segura e agora eu já não sei, o povo também já não sabe. É só ficar sempre a puguinha. A gente fala de leilão, a galera fica sempre com essa puguinha. Puta, será que é segura? Porque vem muito do leilão de carros, aquela coisa de ser enganado, de perder dinheiro. Então a gente falou um pouquinho disso e sempre vem aqueles questionamentos nos comentários, né? Pô, e aquilo, e isso? Realmente é verdade pegar descontos tão grandes? Isso é real? E por que é tão seguro, né? Não é mais seguro comprar um imóvel de uma construtora já? Pronto? Novo? Então a gente queria explorar um pouquinho esse tema, explorar um pouco mais, trazer pormenores da sua vivência. Hoje é sua renda primária no leilão de imóvel? Sim, eu tenho, hoje em dia eu trabalho só com leilão de imóvel e eu tenho 70% do meu patrimônio focado em leilão. Então é um investimento que eu realmente gosto, eu não tenho apetite pra investimento volátil. Então o leilão de imóvel pra mim é muito seguro pela falta de volatilidade, porque você tá comprando bem físico, né? Com desconto muito grande. Então a gente fala aí via de regra de desconto de 50%, mas tem alguns casos que a gente encontra descontos até maiores do que 50% de desconto, obviamente que em menor número, e geralmente fica ali entre 40% e 50% de desconto. E aí eu acho o leilão muito seguro exatamente por isso, porque você tá comprando um bem físico, você consegue desenhar todo o cenário que você vai ter ali daquela arrematação. Então a gente fala aí de um prazo médio de 12 meses da arrematação até a venda e quando a análise prévia é feita de forma correta. Isso é um prazo real, então você consegue desenhar ali todo o período que você vai ter de gasto com aquela arrematação, o leilão não é só olhar desconto, e é isso que traz a segurança, a análise prévia, que entra só olhando pro desconto. Vai ter problema, vai se dar mal, com uma chance ali bem grande de ter algum problema, de não ser como tava esperando. E aí com a análise prévia fica um investimento muito seguro exatamente pelo desconto, por ser um bem físico, por não sofrer com volatilidade. Então dentro de um cenário de 12 meses, você tem até algo previsível. O que vai acontecer com o preço médio do imóvel no mercado em 12 meses? Provavelmente nada, ou talvez ele até valorize um pouco acompanhando ali a inflação, ou se for uma área ali que tá com uma demanda maior, a bola da vez, pode ser que ele valorize ali de forma significativa. Agora, tem imóvel que desvaloriza? Tem, mas é algo que a gente consegue ver antes de arrematar. Então num cenário ali de 12 meses, se desvalorizar por alguma coisa que aconteceu naquela região ou no próprio imóvel, aí é um erro de análise prévia. Então com a análise prévia fica muito seguro. Eu até falo que o leilão é, você tem que analisar até mais do que comprar um outro tipo de imóvel, né? Você tem que ter certeza ali do investimento, do que você vai fazer. Por mais, se você vai colocar um dinheiro barato, tudo bem, mas a maioria você consegue fazer a grana de verdade fazendo esse estudo. Porque senão muitas vezes você não vai ter essa grana, porque não adianta você comprar um imóvel barato que você não venda. É exatamente isso. Só que o que eu falo é que o leilão não é surpresa. Então não é só olhar para o desconto, ah, está com 40%, está com 50%. Primeiro que a gente nunca confia no desconto que está lá no site do leiloeiro. Não por uma culpa do leiloeiro, porque não é ele que define os lances mínimos, ele só dá publicidade. Então a gente nunca confia no que está lá. Então a primeira análise sempre é qual é o real valor de mercado daquele imóvel. Então você precisa fazer essa análise de mercado para saber se de fato aquilo que está anunciado lá tem um real desconto com aquilo que você encontra no mercado tradicional, porque não adianta você comprar com 40% de desconto, 50% de desconto e depois que arrematar, você verificar que aquela avaliação, aquele lance mínimo do leilão que constava lá, na prática ele não tinha desconto em relação ao valor real. Então essa é a primeira análise que a gente tem que sempre fazer. A gente vai chegar já num passo a passo ali para a galera. Olha que legal, enquanto um monte de gente acha que é um negócio puta arriscado, a Priscila já na primeira frase dela, ela falou, não, é muito segura. Muito segura. Exatamente. Com tranquilidade, com tranquilidade. Quanto tempo o imóvel... Ela já me convenceu só com essa fala. Exato, mas é o conhecimento, né? Você avaliando, entendendo, quanto mais você sabe, menor é o seu risco, né? Exato. E aquilo, né? Quando você compara com outras formas de investimento, então uma ação, você pode comprar hoje e amanhã ela valorizar 30%? Pode. Você pode comprar hoje e amanhã ela desvalorizar 70%? Pode. A gente teve o caso recente das americanas, né? Ninguém esperava aquele rombo que iam encontrar. Quem comprou num dia, no dia seguinte, tinha 70% a menos. Qual é a chance disso acontecer com o imóvel? Praticamente zero, né? Pra não falar nenhuma. Então, por isso que é um investimento muito seguro, né? Você vai lá e analisa tudo. E mesmo depois que caiu as ações das americanas, o que sobrou são os imóveis, né? Se você para pra olhar. É isso. Houve uma matéria dizendo que os imóveis das americanas valem mais do que as ações delas, da empresa inteira agora. Eu tava olhando até a história porque que o Jorge Paulo e o pessoal do grupo 3G comprou a americanas lá no passado, né? E pelo que eu tinha visto, o preço das ações que tava na época da americanas era já inferior ao que ela tinha de imóveis no patrimonial. Então, eles compraram um monte de imóvel já pelo preço da ação. Então, só ali já era um negócio de imóveis, na verdade. E aí é por isso que eu acho que é muito seguro, né? Porque não tem nenhum outro investimento que ele consiga ali te garantir um cenário do que você pode esperar. E no leilão de imóvel, sim. Porque você sabe qual é o máximo que você vai pagar. Cada um estabelece isso. Você sabe qual é o real preço de mercado daquele imóvel com a pesquisa que você faz ali. Você sabe os custos que você vai ter da arrematação até a venda. Então, por mais... Planejei ali vender em 12 meses e por algum problema vendi em 14. O que vai aumentar nos seus gastos de 12 pra 14? IPTU e condomínio. Tirando isso, tudo tava previsto antes. Então, por isso que ele fica num cenário muito seguro. Você consegue traçar algum cenário. Se eu vender em 12 meses, se eu não vender em 24 meses. Exatamente isso. Então, você consegue saber até que ponto você tem que ficar com ele na mão pra valer a pena. Sim. Uma grande dificuldade do imóvel, que é o que todo mundo fala. Tá, legal. A ação valoriza 30%, tá 20%. Mas se eu consigo vender agora. Então, é o problema velho, o problema da liquidez. Então, você tem que sempre se planejar com ela. E você tá me dizendo que, com a sua experiência, o retorno médio é sempre em até 12 meses. Entre uma arrematação e uma venda. Isso você já tem calculado. É, em todos os meus imóveis, eu passei desse prazo em um deles. E foi uma situação muito específica. Era meio da pandemia. Tava desocupado, já tinha feito a reforma. A síndica simplesmente proibiu a entrada de corretor e interessados. Então, não tinha como mostrar o imóvel pra ninguém. Mas quando que a gente ia imaginar que a pandemia ia acontecer, né? Ninguém tinha como saber disso. E aí, nesse imóvel, eu passei e fiquei exatamente no prazo de 14 meses. Nossa, passou dois meses. Paguei dois meses a mais de condomínio, dois meses a mais de PTU. Isso considerando 14 meses o dinheiro na conta mesmo, né? Foi uma venda financiada. Quando a gente vende com financiamento, tem aquele trâmite todo, né? Uns 45, 60 dias pra, de fato, você receber a parte financiada lá do imóvel. Mas eu tenho certeza que esses dois meses não prejudicou o lucro. Não. Com certeza, com certeza. Mas, Priscila, como que você começou a investir em leilões? Como que foi isso? Que você era advogada? Você fazia outras coisas? Na vida, eu acho que todo mundo dá pequenas sortes em vários momentos, né? E tem algumas que, de fato, mudam a nossa vida. E o leilão entrou na minha vida como um momento ali de sorte. Eu tava no terceiro ou quarto período da faculdade. Era o meu primeiro estágio. Fiz faculdade no Rio de Janeiro, na UFRJ. Decidi começar a estagiar. Entrei num escritório em que tinha um advogado que fazia assessoria pra arrematante lá no Rio. E até aquele momento, eu simplesmente não sabia da existência dos leilões, né? Depois, na faculdade, um pouco mais pra frente, eu tive contato com o leilão. Mas de uma forma muito superficial. Porque a gente aprende de leilão na faculdade. Existe o leilão que é uma forma de pagamento de uma dívida, de um processo. A gente nem estuda o que é o leilão extrajudicial, né? É completamente fora do assunto. Então, eu aprendi realmente na prática. E aí, lá na época, em 2011, o Rio de Janeiro vivia um boom imobiliário pela Copa e pelas Olimpíadas. Então, era obra pra tudo que é canto na cidade de lançamento, pra tudo que é lado. E aquilo ali impulsionou o preço dos imóveis pra uma coisa que era surreal. Tanto é que, naquela época, tinha gente comprando imóvel na planta, que depois, até 2021, o imóvel valia menos do que a pessoa pagou na planta há anos. De tão surreal que foi esse boom imobiliário. E aí, a minha mãe já era corretora no Rio. Eu sempre gostei muito de imóvel. Então, sempre que dava, eu tava dentro de lançamento, vendo planta, né? O que a pessoa conseguia fazer com uma planta de 60 metros que a outra não conseguia. Deixar completamente funcional. Então, eu sempre gostei muito de imóvel. E aí, quando surgiu essa arrematação, que foi a primeira que eu acompanhei, era um terreno em Copacabana, né? Pro pessoal que é do Rio vai entender o que era. Um dos últimos que existiam. Tinha uma construção lá, mas bem velha. Não era o interesse do arrematante. Ele queria mesmo era o terreno pra dar a finalidade lá. O que ele tinha planejado. E aí, ele arrematou esse terreno por um valor que ele não compraria, na época, um kitnet em Copacabana. Não chegaria nem perto de comprar uma kitnet em Copacabana. E aí, naquele momento, eu falei, caramba, esse mercado é... Esse mercado é muito bom. Você viu o desconto funcionando na prática. Exatamente. Esse mercado é muito bom. E é um nicho que as pessoas não conhecem, né? Tem muita gente que fala, ah, pra participar de leilão tem que ser advogado. Ou você precisa de um advogado pra participar de leilão. A maioria dos advogados não tem conhecimento nenhum sobre leilão. Porque é algo completamente desconhecido até mesmo pra quem faz parte do meio jurídico. Então, um advogado que, de fato, sabe analisar leilão é um número muito pequeno. Então, é um dos mitos aí que as pessoas espalham e falam sobre os leilões que só advogado tem conhecimento, mas não é. Tem mais facilidade, talvez. Na verdade, até não, né? Eu fiz faculdade numa das melhores do país, sempre muito bem ranqueada, que é a Federal do Rio de Janeiro. Eu não tive conhecimento nenhum com leilão. Se não fosse pela parte prática, eu não teria aprendido. E aí, se eu sentasse hoje, né? Alguém me procurasse, se eu não tivesse esse conhecimento, se alguém me procurasse, eu advogasse em outra área e falasse, analisa esse leilão aqui pra mim, eu não saberia analisar. Entendi. Porque são pontos muito específicos que não envolvem, que não são envolvidos em outros processos, né? Em outras áreas do direito. Mas eu acredito que a advocacia ajuda nos termos ali, que tá nos editais, alguma coisa. Quando um leigo pega um edital pra ler, beleza, você tem que ler o edital. Mas você pega pra ler o edital, se você não tem conhecimento jurídico de nada, você não entende nada que tá escrito. É que assusta, eu acho, né? Na verdade, o advogado não se assusta porque ele já viu um monte de coisa assim, né? Mas isso aí é como qualquer outra área de conhecimento, né? Sim, sim. Alguém que vai pegar pra ler um balanço de um fundo imobiliário, um relatório de um fundo imobiliário, no primeiro momento vai entender nada. Aí é contato, estudo e tal, pra adquirir o conhecimento ali necessário. E como que foi? Depois que você surgiu essa... Você viu a oportunidade, viu que o negócio era bom. Como que você começou, assim, a piar no meio? E como que você já arrematou um primeiro imóvel? Como foi esse caminho? É, as primeiras arrematações foram sempre assessorando outras pessoas, né? Não tinha dinheiro pra arrematar. Não, mas isso é importante falar, porque a pessoa acha que pra começar ela precisa já vir na bala. E a gente também achava isso, né? A gente também. É, eu não tinha dinheiro pra arrematar. Não conhecia, nesse primeiro momento, foi uma arrematação à vista desse cliente. Então, ainda não conhecia a possibilidade de financiamento nos leilões, que é algo que é desconhecido, né? Você assessorou o cara e ainda não sabia que dava pra fazer... É, eu, nesse primeiro momento, eu era estagiária, né? Tava só acompanhando o advogado. Esse leilão dele foi um leilão judicial, que não permite financiamento, mas os leilões extrajudiciais possibilitam, né? Então, já é uma porta de entrada aí pra quem quer começar com pouco. E aí, eu fui juntando dinheiro, até porque, nesse momento, eu não tinha nem margem pra passar em financiamento, né? Um estagiário, ele não tem nada. Ele não tem patrimônio, ele não tem como comprovar uma renda pra aprovar financiamento, não tem nada. Então, eu fui trabalhando até juntar dinheiro e aí, fiz a primeira arrematação. E aí, depois, fui caminhando a arrematação até após a arrematação, né? Não era a primeira arrematação que a pessoa vai ficar milionária. Esse mercado, como qualquer outro, você começa de baixo, é um ciclo, né? Você vai começar arrematando um, vende, arremata dois, vende. E assim, você vai seguir. O que o pessoal levou pra você arrematar o primeiro? Desde o primeiro contato até arrematar meu primeiro imóvel, foram alguns anos. Não, é porque, às vezes, o pessoal escuta a oportunidade e já fica assim, não, não é pra mim. Mas olha o quanto de tempo que você se preparou pra conseguir arrematar o primeiro e começar a fazer a maquininha girar, né? Sim. É, realmente eu não tinha dinheiro. Agora, quem já tem um capital ou margem de crédito pra arrematar com financiamento, consegue estudar. E aí, num cenário ali curto, já consegue aplicar o conhecimento até arrematar, né? Eu, por exemplo, tenho o curso Vivendo de Leilão. A gente já tá na 12ª turma do curso, então são vários alunos que passaram durante essa caminhada no curso e vários com ali um capital significativo ou com margem de crédito pra arrematar com financiamento com cinco semanas ou até menos estavam arrematando. Então, eu demorei porque eu realmente não tinha dinheiro. Então, eu precisei juntar até chegar na minha primeira arrematação própria. E eles têm assessoria, né? Porque a pessoa tem o dinheiro, tudo bem, mas não souber, não tem o conhecimento também do que precisa pra fazer uma boa arrematação no leilão, que não é só tal desconto, não é só oportunidade, também não é só o imóvel em si, porque muitos deles você nem consegue entrar, né? É, reagraia, não conseguia entrar. Você não consegue entrar, então você tem que fazer umas análises pra poder botar esse dinheiro. Sim. E aí tem várias coisas que você precisa saber, né? Sim. Essas pessoas que fizeram em cinco semanas com certeza conseguiram porque a Priscila já estudou muito tempo e deu essa direção. Agora o conteúdo do curso é todo mastigado, né? Então se eu já cometi erros no passado, quem tá lá no curso não vai cometer os mesmos erros que eu cometi, porque agora já tá ali com o passo a passo esquematizado. Conta pra gente um desses erros aí que você cometeu no passado pra pessoa não cair nesse erro. Acho que o maior erro, talvez, que eu tenha cometido que não chegou a dar prejuízo, né? Mas que é um erro que de fato pode dar prejuízo é você errar na viabilidade financeira, né? Que é realmente a conta completa de todos os custos da arrematação até a venda, incluindo o provável valor de venda. Então como não errar? Você vai pesquisar por imóveis semelhantes naquela mesma região, mesma metragem, mesmas características, vai tirar uma média do que você tem no mercado imobiliário tradicional. E aí no leilão tem uma grande vantagem até ligada ao ponto da liquidez, e óbvio que você não vai comprar um imóvel e vender no dia seguinte, por mais que você dê um desconto de 90%, não vai rolar. Então, de fato, comparado com a ação com fundo imobiliário tem esse ponto da liquidez, mas um ponto inegável para aumentar a liquidez é preço. Então, quanto mais barato for em relação àquilo que você encontra em outros cenários, a tendência é que você consiga vender de uma forma mais rápida. E aí entra um grande benefício do leilão. Como você está comprando por muito menos do que realmente as pessoas comercializam um imóvel similar àquele no mercado imobiliário tradicional, é possível que você ofereça um desconto na venda, continue lucrando alto, e assim você aumenta a possibilidade de vender de uma forma rápida. Não vai ser de um dia para o outro, mas você consegue finalizar uma venda em quatro, cinco, seis meses, a depender do cenário até do próprio cenário do leilão, do desembaraço do imóvel. E aí, talvez, no começo, não tivesse essa análise tão criteriosa quanto o preço médio de mercado real. E hoje em dia, já faço essa análise completinha, já coloco lá na minha viabilidade financeira inclusive um desconto em relação a essa média de mercado e aí, hoje em dia, é fiel. Mas no começo, às vezes pegava ou fazia uma viabilidade financeira muito pessimista, o que me impossibilitava de entrar em vários leilões e é um erro comum de quem está começando é porque tem medo. Você vai botar um dinheiro ali e você tem medo. Então, é normal que você seja muito pessimista no começo e isso inviabilize. Então, eu ainda acompanho vários casos de alunos assim que colocam lá na viabilidade financeira, por exemplo, um valor de uma reforma muito alto para o padrão de imóvel. E aí, quando mais custos você coloca, para você ficar dentro do lucro líquido mínimo que você acha ok, o seu lance vai ter que ser menor. E aí, se você conseguir diminuir gastos, você consegue aumentar o seu lance e ainda ficar com uma margem de lucro legal. E aí, eu vejo que esse pensamento pessimista me tirou de vários imóveis que hoje em dia eu vejo que daria para arrematar o conhecimento que eu tenho e também no começo não fazer essa análise tão completinha e esperar um retorno, um retorno ainda ficar um retorno muito bom, mas não perto daquilo que eu estava almejando no primeiro momento. Talvez também a falta de fazer, de ter feito vários para você ter expectativa de quanto gasta com obra, de quanto gasta com aquilo, até porque essas contas mudaram todas pós pandemia. Você já tem que subir pelo menos uns 30, 40% na conta. É que entrando nesse ponto de reforma eu adoto uma estratégia que é gastar o mínimo possível só para deixar o imóvel bonitinho. Você faz isso em todo imóvel de leilão? No mínimo eu costumo pintar todo. Já teve imóvel que eu nem precisei pintar, a parede não estava muito suja, nada assim, e deu para vender exatamente da forma que estava. Mas no geral pelo menos pintar eu costumo fazer. E aí hoje em dia com várias e várias reformas na bagagem eu já sei quanto eu gasto num apartamento de 60 metros, num apartamento de 80 metros, eu já sei quanto o pintor que vai ser para pintar para mim me cobra um apartamento de 200 metros de mão de obra. Então eu já tenho essa noção, eu já consigo botar lá um valor exato. Mas é sempre o básico do básico. Arquiteto geralmente segue o mesmo padrão de reforma. Até brinco que eu estou meio que nem um arquiteto porque ou eu pinto e boto um laminado ou eu só pinto. Nos imóveis que eu pinto e coloco o laminado que custa muito barato e muda completamente a cara do imóvel dependendo do piso que estava lá, isso é uma reforma muito barata. Não faço aquela obra completona tentando subir o preço na venda. Eu continuo com a minha estratégia de aplicar um desconto em relação à média de mercado e gastando o mínimo possível de uma reforma para ser a reforma mais rápida possível também. E assim eu consigo ajudar na liquidez do imóvel também. Isso aí, presta atenção que você contou o valor. Exatamente, ela falou da liquidez agora. Isso também ajuda na liquidez. Mas, por exemplo, num imóvel que você não possa entrar nele, como que você faz essa previsão de custo de reforma, por exemplo? Eu acho que isso é a maior dúvida que eu tenho. É, porque você fica com medo. Você fala, meu, se tiver uma instalação elétrica ruim na casa e eu tiver que repazer a elétrica da casa. Se tiver dando um vazamento de água lá, ninguém sabe. Tem um ponto aí de reforma que vai até ao contrário do que a maioria das pessoas pensam. Tem muita gente que só quer arrematar o imóvel que está desocupado porque tem aquele mito da desocupação. Só que o imóvel ocupado, ele já dá ali uma premissa para a gente que, teoricamente, ele está em condições de ser habitado, porque tem alguém morando dentro dele. Eu nunca parei pensar nisso, velho. Eu tinha pensado que o desocupado era melhor até agora. As minhas maiores reformas até hoje foram imóveis desocupados porque é realmente uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que esperar. Às vezes o encanamento está fechado lá há cinco anos. Na hora que virar o registro, será que vai estourar alguma coisa? Será que vai surgir um vazamento? Se tem alguém morando, teoricamente, o imóvel está em boas condições. Esse insight ninguém nunca deu aqui, velho. E aí, para levantar estados de conservação, tem alguns leilões judiciais que eles têm laudo de avaliação bem completinho com foto interna e tal. E aí você não tem dúvida se está vendo a foto ali. Mas, no geral, para que no imóvel de leilão judicial que não tem ou do extrajudicial que não tem essas fotos internas, para imóvel dentro de condomínio, sempre conversa com síndico, porteiro, zelador. Eles sabem se o imóvel passou por uma reforma recente ou não. Eles sabem a vida de todo mundo que mora lá dentro. E aí, com um pouco de simpatia, você consegue a informação muito lenta que você queria, só que só se passou por uma reforma recente ou não. Às vezes, ele consegue te dar alguma informação. Isso tudo você consegue fazer de forma remota. Você não precisa ir até o imóvel. Existem vários sites que a gente consegue levantar informações do próprio devedor com telefone, e-mail, sites que você consegue levantar informações do vizinho pelo endereço. Então, você vai lá, digita o endereço, ele vai te mostrar os dados daquelas pessoas e você consegue por telefone. Porteiro, síndico, zelador ainda mais tranquilo, porque de forma muito fácil você consegue achar o telefone do condomínio no Google. Então, você consegue fazer esse cenário. E aí, se você não conseguir informação nenhuma, você consegue estipular uma reforma de acordo com o ano de construção e ametragem e coloca ela na viabilidade financeira. Ao entrar no imóvel, se realmente for necessário fazer aquela reforma, ótimo, estava na sua viabilidade financeira, nenhuma surpresa. Se não for necessário realizar aquela reforma ou não a reforma como você tinha planejado, maravilhoso, você vai lucrar mais do que você estava planejando, porque você não vai gastar tanto dinheiro com a reforma assim como estava na sua viabilidade financeira. Então, assim, surpresa não é para ter. Não conseguiu informação nenhuma, coloca lá um valor de uma reforma básica de acordo com o ano de construção e ametragem. Se o imóvel é mais novo, teoricamente, ele vai te dar menos problema ali, só aquela reforma mais estética. Se o imóvel é mais antigo, não tem ninguém morando, aí pode ser que seja necessário aquela reforma mais ampla. Aí você aumenta o custo de reforma lá na sua viabilidade financeira. Certo. Mas eu fico pensando, por que os caras não colocam a foto, pelo menos, do interno? Pô, é interesse de ter lances, né? É que a maioria dos imóveis estão ocupados, né? Estão tirando o leilão judicial que o juiz vai lá e nomeia um perito, um oficial de justiça, para ela fazer a avaliação. E aí sim, com essa ordem judicial, podem entrar no imóvel. No leilão, acho que é judicial, é tudo fora da justiça. Então, o banco vai bater lá na porta e vai falar, devedor, você está me revendo agora esse imóvel para leilão? Posso tirar foto? Porque ele vai falar, não. É, exatamente. Não, não vai tirar foto. Vai vender nada aqui, não. Não vai tirar foto. E aí, nem sempre a gente vai achar conseguir as fotos. É, fotos do interior do imóvel. Mas tem uma dica que me deram aqui, que se for apartamento, você consegue ver se tem algum apartamento à venda no mesmo prédio. Ah, sim. Inclusive, existe a possibilidade que é muito grande até de você encontrar fotos do imóvel à venda em plataformas, em sites especializados, em portais de venda. Então, é comum que o devedor, leilão judicial, por exemplo, o cara está devendo lá condomínio, o processo está rolando, ele já viu que não tem o que ele fazer, ele não tem o dinheiro para pagar a dívida, tenta vender o imóvel no mercado imobiliário tradicional. Conseguiu um comprador? Ele vai lá no juiz, pede autorização para vender aquele imóvel, paga a dívida, pronto, o comprador não vai ficar ali com nenhum ônus daquilo. Aí ele vai lá e anuncia o imóvel à venda. Muitas vezes, você acha a foto do próprio imóvel à venda em algum portal. E aí é maravilhoso, você está vendo as fotos reais ali do imóvel, porque é difícil que alguém anuncie o imóvel à venda sem colocar várias fotos disponíveis naquele anúncio. agora, entrando nessa pergunta, posso entrar em uma pergunta polêmica? Porque a gente está falando de um imóvel culpado, da pessoa que não deixa tirar a foto. Ela levantou a bola. Ela levantou a bola para poder fazer essa pergunta. Você não acha que o leilão é uma forma de despejo disfarçada? Leilão é uma forma de cobrança de dívida. Se o leilão não existisse, a gente teria uma tremenda, vários cenários injustos e provavelmente não existiria financiamento imobiliário. Quando a gente pensa que o arrematante é o malvado da história, deixa de considerar todo o cenário de por que o leilão existe. Então, hoje em dia, os leilões ex-prejudiciais, que são os fora da justiça, que acontecem basicamente por uma cobrança de uma dívida garantida por uma alienação fiduciária. Tem um banco de um lado cobrando uma dívida de um devedor. Quando que surge essa alienação fiduciária na maioria dos casos? Para o financiamento do próprio imóvel. Então, a pessoa não tem o dinheiro para comprar o imóvel, vai lá, faz o financiamento e tem que ter uma garantia. Ninguém vai emprestar dinheiro sem uma garantia. Então, o banco precisa de uma garantia. Essa garantia é a alienação fiduciária, que é o próprio imóvel garantindo o pagamento da dívida. Então, se o devedor não pagar aquilo que estava estipulado no contrato, o credor segue lá os passos da lei levam o imóvel a leilão extrajudicial. Se os bancos não tivessem como cobrar esse valor, o que a gente teria de financiamento imobiliário hoje em dia no Brasil? Ou não existiria, ou a taxa de juros seria ainda maior. Então, quando a gente pensa num leilão extrajudicial, que na maioria dos casos é por uma cobrança de uma dívida de alienação fiduciária, o arrematante está beneficiando o mercado no geral. Porque se os leilões deixassem de existir, a maioria das pessoas não teria como realizar o tão sonhado, o sonho da casa própria, porque não teria a forma de mecanismo de financiamento. E se não fosse para leilão, ninguém ia pagar o financiamento, né? É, não ia ter como cobrar. Se eu não pagar, não vai acontecer nada, então eu não vou pagar. E do outro lado... Devo não nego, né? Pago se não tiver leilão, eu não pago mesmo. É, veja bem, eu entendo o que eu estou devendo. Calma lá. E do outro lado, a gente tem a segunda modalidade, que são os leilões judiciais, que acontecem por uma ordem de juiz, dentro do processo judicial de cobrança. O leilão é a última fase de um processo judicial. Então, o devedor teve todas as possibilidades de se defender, de pagar voluntariamente a dívida, não faz nada, e tem gente que não faz, porque acha que o leilão nunca vai chegar, porque o leilão judicial, ele tem um trâmite mais lento do que o extrajudicial. O extrajudicial, o devedor deixou de pagar, o banco, se quiser, vai lá, segue o mecanismo da lei, em três, quatro meses o imormento está no leilão. No judicial, não, né? Tem todo um processo judicial antes. Então, um processo ali que tramita de forma rápida, até chegar no leilão, um ano e meio, dois anos. Então, a pessoa não faz nada porque ela acha que nunca vai chegar. Porque quem tem um imóvel tem a forma de resolver. O que mais leva imóvel ao leilão judicial é dívida de condomínio. A dívida de condomínio que chega muito grande no leilão, ela começou com uma cota atrasada. O cara poderia muito bem vender o imóvel, pagar a dívida, sair com um baita dinheiro no bolso para ele comprar outro imóvel de acordo com a realidade dele. Não faz porque não quer. E aí, esse devedor, ele está prejudicando toda a coletividade daquele condomínio. Porque quando alguém deixa de pagar condomínio, o custo mensal do condomínio não diminui. O que vai acontecer? As outras pessoas vão ratear esse custo. E aí, o condomínio de todo mundo sobe. Então, quando alguém arremata um imóvel que foi leilão por dívida de condomínio, por exemplo, está beneficiando todo aquele condomínio. Vou até descobrir se não tem isso lá no meu prédio. Porque eu quero ficar pagando o condomínio de alguém, velho. O malvadão não é o arrematador, é o devedor. Na verdade, parece para mim que o leilão de imóveis é o regulador do mercado financeiro. É o mecanismo de justiça. Porque senão, sei lá, causa uma bolha. Não sei lá o que acontece. Esse furo ia ficar em algum lugar, aí vem o mecanismo de leilão para conter aquilo. O leilão entra com desconto porque o banco em si, ele não quer dinheiro. Ele não quer um imóvel, ele quer dinheiro. O banco não sabe trabalhar com imóvel. E aí, eles permitem... Até quando você vai pegar um financiamento que você coloca lá um imóvel de um milhão, a garantia normalmente é só metade do imóvel. É uma porcentagem menor do valor do imóvel porque ele já sabe que se ele não for pago a garantia é o imóvel e que ele vai vender esse imóvel em leilão com 50% de desconto. Normalmente, algumas situações são assim, né? É, no leilão extrajudicial que são esses que popularmente as pessoas chamam de banco, não existe uma porcentagem de desconto estabelecida em lei. No leilão judicial, o que a lei fala? Vale a porcentagem de desconto que o juiz definir, se o juiz não falar nada, 50% de desconto. Então, se o juiz definir que naquele caso o máximo que ele quer é 40% de desconto, vale 40% de desconto. Se ele não falar nada, ele entrou automaticamente 50% de desconto. No leilão extrajudicial, não tem essa porcentagem de desconto. O que vai ditar o desconto é o tamanho da dívida mais os encargos, né? Porque a gente tem duas realizações de leilões obrigatórios pela lei. O primeiro deles tem como lance mínimo a avaliação do imóvel no próprio contrato de alienação fiduciária. Esse é um dos requisitos desse tipo de contrato. Então, toda vez que alguém vai lá realiza um contrato que tem garantia da alienação fiduciária, o banco vai até aquele imóvel, avalia aquele imóvel, esse valor de avaliação entra no contrato para fim de leilão. Então, o primeiro leilão, esse valor de avaliação, que é devido à correção monetária da avaliação até a data do leilão, ou o valor venal para fins de TBI, que é o valor estabelecido para a prefeitura para o pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis entre pessoas vivas. O que for maior entre os dois é o lance mínimo do primeiro leilão extrajudicial. Praticamente, não tem arrematação nesse primeiro leilão extrajudicial porque fica muito perto da média do mercado imobiliário tradicional. E quem olha para leilão quer desconto. Então, se não tem desconto, você não vai arrematar. Aí ele passa para o segundo leilão obrigatório, segundo leilão extrajudicial obrigatório, que tem como lance mínimo o valor da dívida mais os encargos. Então, quanto menor a dívida em relação à avaliação do imóvel, maior o desconto. Tem casos que a dívida é superior à avaliação do imóvel, então, na prática, não vai ter desconto. E aí, o que acontece no leilão que não era interessante, não tinha um desconto, mas não era tão bom ou não tinha um desconto. Passou o segundo leilão, o credor tem que obrigatoriamente entregar a carta de quitação ao devedor. Então, devedor, você não me deve mais nada, toma aqui essa carta de quitação. E a consequência para o credor é que ele fica definitivamente como proprietário do imóvel sem nenhuma exigência mais da lei. Então, ele pode vender pelo preço pela forma que ele quiser. E aí, entra esse ponto que você falou, o imóvel fica definitivamente do banco. Só que a atividade de fim do banco é emprestar dinheiro e cobrar juros. Quanto mais imóvel o banco tem ali de patrimônio imobilizado, para ele é ruim. Então, aí surgem as oportunidades pós-leilões obrigatórias. O banco poderia tranquilamente colocar em uma imobiliária e vender no mercado imobiliário tradicional. Só que aí vai ter, pela média de mercado, só que aí vai ter um tempo até a venda, enquanto isso, o banco está lá travado com aquele patrimônio. Fora que vira uma operação imobiliária mesmo no negócio. Exatamente. Aí, o que os bancos fazem? Eles colocam ou em terceiro leilão ou venda direta. Só que para ser interessante vender de forma rápida, colocam desconto em relação à média de mercado também. Então, existem grandes oportunidades em terceiro leilão ou em venda direta. Porque tem gente que já pensa, se passou por dois leilões e ninguém arrematou, ou é porque o imóvel é uma bomba, ou tem algum outro problema que eu não vou conseguir resolver. Não, às vezes não, só o preço do segundo leilão, o lance mínimo, não era interessante, porque o banco precisa seguir a lei. Então, nesses casos que eu falei, que a dívida supera até mesmo o valor de avaliação, o que o banco, o que o credor pode fazer? Nada. Ele precisa respeitar a lei. Sob possibilidade de tudo ser anulado, ele tem que voltar do início. Então, ele respeita a lei e leva lá, existe em caso o segundo leilão que o valor supera até mesmo do primeiro leilão. Olha aí, essa eu também não sabia. Essa é nova também, velho. Quando você vê no site, é a primeira praça, a segunda praça e depois. E aí tem terceiro leilão, tem venda direta. A Caixa Econômica Federal é o banco que mais tem financiamento imobiliário no país. Concentra aí 60, 70% dos financiamentos imobiliários. Então, tem um grande número de imóveis retomados e muitos leilões obrigatórios são, seguindo a lei, são realizados com lances que não são interessantes. Então, ninguém arremata. E aí a Caixa tem essa venda direta, é muito bem estruturada no site dela. Então, você entra lá no site da Caixa, você acha imóvel a rodo, espalhado pelo país inteiro em que a Caixa agora quer se livrar deles literalmente porque não é interesse do banco ficar com patrimônio imobilizado e imóvel. Agora, eu queria começar a entrar no que você faz realmente. Quando você decide arrematar um imóvel, como você começa a busca? Porque a gente entra num monte de site, é uma loucura. Você fica totalmente perdido, você fala, tem um monte de site, tem um monte de opção, tem casa, tem apartamento. Como que você faz esse filtro? Primeiro é entender, definir onde você quer arrematar. Então, se você quer arrematar em vários estados, se você quer arrematar em uma cidade especificamente, a pessoa precisa no primeiro momento desenhar esse cenário para que ela consiga ser efetiva na hora de buscar as oportunidades. E aí tem uma pergunta clássica que eu recebo muito lá no Instagram, é melhor arrematar casa ou apartamento? Depende de onde você vai arrematar. Eu ia mandar essa. Depende de onde você vai arrematar. Se for para arrematar aqui em São Paulo, capital, apartamento ou casa de condomínio é sem dúvida melhor, porque é uma cidade que tem uma preocupação grande com segurança. Então, as pessoas têm cada vez mais medo de morar em casa de rua. Se você for para o Rio de Janeiro, ainda mais que em São Paulo, no Rio de Janeiro é taxado como louco quem mora em casa de rua. Em São Paulo, a gente ainda tem muitos casos, muitas mansões de pessoas que não querem sair dali, mas que já passaram por algum problema com violência. Agora, se você for para uma cidade mais no interior ou uma capital mais pacata, eu sempre uso como exemplo Palmas do Tocantins. É uma capital que é menor do que quase todas as cidades do interior de São Paulo. Então, não tem essa preocupação com segurança. Lá as pessoas acham que pagar condomínio é perder dinheiro. Por que você vai pagar condomínio? Você pode morar em uma casa sem ter esse gasto mensal. Então, para esse cenário, melhor casa. Verdade. São Paulo, melhor apartamento. Então, você tem que entender onde você quer arrematar, qual é a característica daquela cidade. Você prefere o quê? Apartamento, porque a maioria das minhas arrematações estão aqui em São Paulo. Ah, aqui em São Paulo. Sim. Então, no Rio de Janeiro, você começou arrematando no Rio. Isso, aí eu estou há três anos em São Paulo e minhas arrematações próprias, a maioria aqui na cidade de São Paulo. E, sei lá, eu tenho a impressão de que apartamento também parece ser mais fácil, talvez, porque você tem um padrão de comparação muito melhor. Ah, sim. Porque, tipo, tem vários apartamentos iguais. Sim, muitas vezes, tipo, e casa já não tem tanto esse padrão. Isso também pode ajudar, né? Exato. Para precificar, é mais fácil o apartamento que você encontra uma infinidade de possibilidades ali, às vezes, no próprio condomínio ou em condomínios que seguem aquela mesma estrutura, na mesma região, você consegue ter esse parâmetro maior. Casa, se não for casa tabeladinha dentro de um condomínio, né? Você vai ter parâmetros muito diferentes. Uma vai ter piscina, outra não tem. Uma tem duas com a mesma metragem, mas uma, o terreno é muito maior do que a outra. Então, isso tudo influencia aí na... A conta fica mais difícil. Na hora de precificar, é. E como que é em relação ao padrão dos imóveis? Tipo, tem muitas oportunidades também imóvel de alto padrão, tem que tomar mais cuidado, menos, porque o alto padrão, ele tem um certo glamour, né? E todo mundo, quando começa no mercado imobiliário, quer escalar para o alto padrão. Como que é isso na parte de leilões? Em leilão, você encontra de tudo, né? Do apartamento mais simplesinho, da casa mais simples à mais luxuosa, mansões de 60 milhões, a hotel de milhões de reais. De ilha também, esses dias, né? Ilha sendo leiloada, você encontra literalmente de tudo. São questões de preferências para arrematar, né? Eu, por exemplo, eu prefiro apartamento popular e médio padrão. E quando a gente fala de popular também, tem uma diferença de uma cidade para outra, né? Em São Paulo, por exemplo, eu considero apartamento popular de até 300 mil, ainda caracteriza como apartamento popular. Às vezes, se for para uma cidade mais do interior, 300 mil é muita grana, né? Já é lá a classe média. Aqui em São Paulo, imóvel de alto padrão não é aquilo que é para a cidade interior. Então, assim, considerando as minhas arrematações em São Paulo, eu tenho preferência para o imóvel popular por ter mais giro. apesar de que você arrematar um imóvel te dá bem menos trabalho do que você arrematar cinco, né? Então, vamos supor que você tem o dinheiro para arrematar um mais luxuoso, você vai lá e diversifica em cinco. Óbvio que você vai ter mais trabalho com os cinco, mas a sua chance de girar o dinheiro é muito mais rápida com um imóvel menor. Com muita liquidez, né? Muito, é. Muito melhor para liquidez. Tem mais pessoas buscando esse tipo de imóvel, né? Exato. E aí entra um ponto que é interessante que eu vejo que muita gente comete como um erro. Principalmente quem está começando nos leilões. É muito normal isso, você queira buscar imóveis que passem nos seus próprios requisitos, do tipo, só vai ser... Para você morar, né? Sando que você quer investimento. Eu não falo comigo agora. Comecei a olhar o site esses dias, eu falei, não, esse não, porque eu não gostei. Nossa, a gente olha muito como se fosse para morar. E aí é a frase que boas oportunidades de investimento vão muito além dos imóveis que a gente gostaria de morar. Se eu for pegar a minha carteira de imóveis que eu já arrematei, sempre com a finalidade de investimento, eu nunca arrematei um imóvel para morar. Inclusive, eu moro de aluguel, porque é aquela questão morar de aluguel ou comprar o imóvel. Eu poderia tranquilamente comprar o imóvel para morar hoje em dia, só que no meu momento atual de vida, eu acho que não vale a pena imobilizar. Então, eu deixo meu patrimônio livre, vou arrematando imóveis um atrás do outro, fico lá pagando aluguel porque o meu dinheiro rende muito mais com essas arrematações. Isso daí foi o Bruno que empantou na cabeça dela. Mas vai chegar o momento que eu vou querer comprar. Sim, sim. E aí a vida... E vai comprar com desconto. A vida vai mudar e eu vou procurar nos leilões. Mas assim, pegando os imóveis que eu já arrematei, quantos eu gostaria de morar? Praticamente nenhum. Porque era em bairro que não me interessava, porque o imóvel que me interessava ou era grande demais ou era pequeno demais ou o condomínio não tinha aquilo que eu quero no condomínio que eu quero morar. E não importa. Para investimento não importa isso. O que importa é... Tem gente procurando esse tipo de imóvel? Tem. Então, ok. É isso que importa para você analisar a liquidez daquele imóvel. Parece bobo falar isso, mano, mas é muito obrigatório porque, mano, todo mundo faz isso. Certeza. Tipo, você entra lá, você olha uma casinha assim menor e você já mora num apartamento de três, quatro vitórios com varanda gourmet. Você fala, tipo, se não tiver isso aqui você já olha a casinha menor e você fala, essa casinha aqui me dói. Às vezes ela vale, sei lá, 400 mil, tá por 200, você olhou assim e falou, não vale nada essa casa. Exatamente. Não vale, não quero. Não tem piscina. E as oportunidades estão aí, justamente, né? Pensar no público que compraria e você tá vendendo naquela região. Acho que é o mais importante. Exato. Não é pra você o negócio. E você consegue trabalhar com investidores também? Porque, tipo assim, arrematar imóveis em grupo, não sei se existe isso. É, existe a possibilidade de arrematar em grupo. É até aliada com o financiamento em leilão extrajudicial. A outra oportunidade pras pessoas que querem ou diversificar patrimônio ou começar com pouco é arrematar em conjunto. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas ela tem um familiar, um amigo que quer entrar nesse mercado e aí, juntando capital, elas conseguem arrematar. Inclusive, existe a possibilidade de arrematar em conjunto com o financiamento também, né? Somando as rendas pra provar uma margem de crédito maior. Você consegue... Calma. Você consegue arrematar um imóvel, um leilão, financiado e em grupo? Sim. A Caixa Econômica, por exemplo, ela não exige que os participantes de um financiamento tenham algum vínculo ali de parentesco. Então, se você e um amigo quiser arrematar um imóvel com o financiamento, vocês conseguem somar a margem de crédito de vocês pra atingir mais imóveis, né? Ou subir um pouco ali o padrão dentro daquilo que vocês esperam. E pra Caixa Econômica, isso é indiferente. Vocês não precisam ter nenhum laço familiar ali. Nossa, muito top. E como que funciona esse financiamento pra leilão? Eu tenho que pegar um financiamento antes de arrematar, né? Eu tenho que já estar com isso aprovado pra poder arrematar um imóvel. Como que funciona isso? O seguro é que a pessoa analise qual é a margem de crédito que ela tem antes do leilão. Pra que ela não ofereça um lance achando que ela vai poder contar com o financiamento porque o edital estipulou o financiamento e aí depois do leilão ela vai lá e descobrir que realmente ela não consegue, né? Um exemplo aí bizarro. Uma pessoa que ganha um salário mínimo tentando financiar um imóvel de um milhão em leilão. Não vai rolar. Nem no leilão nem no mercado imobiliário tradicional. As coisas precisam ser compatíveis. E a análise de crédito ela sempre depende também de outros fatores acrelados à vida daquela pessoa, né? Então por mais que ela tenha um bom salário ela tá com esse salário livre ou ela já tá com esse salário comprometido. Então tem gente que tem aí 30 financiamentos que ainda tem margem pra mais financiamento. Porque tem ali uma renda muito boa. Tem gente que tem uma renda muito boa mas que já tá vinculado a outros custos ali mensais que não necessariamente vai conseguir aprovar um financiamento a um grande número. Então assim, o recomendado é que arrematar com financiamento o edital do leilão possibilitou e sempre precisa verificar se o financiamento cabe de acordo com o edital do leilão. vai lá e faz uma análise prévia de crédito pra que você não arremate e depois você tem um problema por desistir da arrematação exatamente porque você não vai poder contar com o financiamento. Porque uma vez que você deu o lance lá e foi finalizado você tem que pagar, né? Não tem como fugir. A regra é que o lance é irretratável então você não pode voltar atrás. Então se você... E leilão não é brincadeira, né? Você é até pra afastar e as pessoas acham que ah, vou aqui ver o que dá e ganhei agora. Então não, né? Então a regra é que o lance é irretratável se a pessoa arrematar e não pagar ela pode sofrer consequências. Ela pode ficar impedida de participar dos leilões. Ela vai responder por uma multa e dependendo do caso pode até configurar crime. Mas aí seria um caso mais extremo. Nossa, loucura, velho. Ser preso porque apertou um botão sem querer. Tá ali na emoção puta, apertei. Não, não. O meu não vai ser o último. O meu não vai ser o último. E Priscila, você acredita que dá pra todo mundo investir no leilão? Dá. E aí tem as duas frentes, né? Ou a pessoa adquirir conhecimento e eu acredito que qualquer pessoa que queira adquirir conhecimento com o estudo ela vai conseguir. Às vezes uma pessoa vai assimilar de uma forma mais rápida e a outra vai demorar mais tempo. Ou se a pessoa não quer adquirir conhecimento não tem tempo ou não se acha capaz de estudar dá pra pagar um profissional que vai realizá-la a assessoria. E aí naturalmente a margem da pessoa que arremata com a assessoria ela é menor do que quem arremata com o conhecimento. tem percentual ou é valor fixo? A média de mercado vai de 5 a 10% do valor da arrematação de cada imóvel. Ah, 5 a 10%. Então você vai ter que saber avaliar bem o desconto. Só que também a assessora já faz isso pra você então, né? A parte da viabilidade financeira eu não recomendo delegar pra ninguém, né? Porque é algo muito pessoal. Então quanto de lucro líquido mínimo você topa pra entrar em um leilão? Você vai ter uma resposta e ele vai ter uma e eu vou ter outra. Então é uma análise até de outros investimentos que a pessoa já tem. Então quanto que eu tenho hoje em dia de investimento seguro me pagando ao mês? Hoje que a gente tem uma taxa Selic que tá alta a gente tem investimentos seguros pagando aí uma quantia considerada. 14% até 15%. Exatamente. Mas quando a Selic tava a 2% a busca pelos leilões pelo mercado imobiliário em si subiu muito, né? Porque as pessoas estavam lá investindo e de repente não valia mais nada. Não rendia mais nada. Então vamos ter que rebolar aqui pra achar outra forma de investimento. E a galera que era conservadora na hora que olha pra ação pra fundo imobiliário pra bolsa de valores bate aquele medo. Pra onde essas pessoas correram? Pro mercado imobiliário? Tanto é que quando a Selic tava lá a 2% teve boom de financiamento. É só vir as coisas que todo mundo volta pro mercado imobiliário. E agora deu uma caída assim com a Selic em alta? Tipo, o que você vem sentindo nos últimos tempos? Nos meus imóveis eu não vi diferença apesar da Selic ter aumentado até porque o financiamento ele fica ali num parâmetro que é o que o brasileiro já era acostumado, né? Então Selic a 2% que barateou tudo nunca foi a realidade do Brasil, né? Então apesar de ter subido bastante o financiamento ele ainda fica ali na faixa de 10,5, 11 dependendo da análise de crédito da pessoa até menos do que isso eu não senti diferença. E eu gosto de falar também eu costumo falar que o brasileiro ele não olha pro financiamento no total. Ele vai financiar em 360, 420 meses mas ele tá olhando pra hoje. Hoje a parcela cabe no meu bolso? Cabe. Então beleza eu vou lá financiar. A pessoa não pensa que daqui a 5 anos às vezes a vida mudou completamente ela não vai ter condições de honrar aquele financiamento. Se as pessoas pensassem tanto no prazo inteiro do financiamento a gente não teria um número tão grande de imóveis em leilão. As pessoas teriam um planejamento maior pra financiar. Mas essa dica você não vai dar não. Mas isso é algo que a gente bate muito na tecla porque assim pra grande maioria dos brasileiros maior bem que você vai ter é a sua casa. Então se você igual você que já pode ter um imóvel próprio tá esperando ainda pra tipo fazer uma boa compra então assim a galera que geralmente mais precisa fazer uma boa compra realmente é que não faz. E aí o cara poderia estar com 200 mil na conta a mais daqui 15 anos daqui 10 anos 300 mil tipo não tá. Mas cara eu acho que a falta da busca do conhecimento se eu parar pra pensar vai 20 anos atrás pra você buscar alguns conhecimentos era muito mais difícil. Hoje não tem mais desculpa. Hoje não tem mais desculpa. Conhecimento tá aí. Tem muito conteúdo gratuito que te ajuda a resolver muitas coisas. YouTube é escola hoje em dia. E você tem muitos treinamentos com pessoas que já passaram por isso no caso da Priscila que pode te ajudar você não cometer esse erro. Então você só faz uma burrada realmente hoje porque você quer ou porque você tá sendo desleixado com a sua vida. Porque o conhecimento tá aí. Tá pra você acessar. Então até alguns anos atrás beleza. Era muito difícil. Ficava na mão de poucos as coisas. Hoje em dia não tem mais essa desculpa. Sim, sim. E aí só complementar nessa parte de sentir o mercado imobiliário com a alta da Selic como é que tá a venda. No leilão ele tem um outro benefício em relação ao mercado imobiliário tradicional exatamente pelo que eu comentei antes. Você consegue aplicar um desconto na venda. Então a pessoa que quer comprar um imóvel ela não vai deixar de comprar. Ela vai comprar. E aí ela vai pesquisar. Você tem 30 imóveis similares naquela mesma região. Todas com uma média de mercado. Ela encontra um mais barato ela vai lá olhar aquele um. Aí às vezes ela vê olha esse desconto que tá sendo oferecido aqui eu consigo reformar deixar com a minha cara e ainda assim vai ser um negócio vantajoso. Então é um ponto tem margem pra poder negociar. É um ponto positivo dos leilões é a margem de negociação. Eu acho que deveria existir uma série de leilão de imóveis. Seria muito legal fazer uma série porque você não grava uma série de leilão de imóveis. Sério porque imagina você arremata o negócio tipo dá um retrofit vende vê a margem tipo lá fora tem um tanto de coisa assim pra leilão seria muito top fazer isso. O que as pessoas mais gostam de acompanhar lá que o Instagram sempre bomba é antes e depois de reforma. É incrível como as pessoas amam acompanhar. Não é à toa que existe uma infinidade de programas de reforma. As pessoas amam acompanhar. E aí como eu sempre tenho essa proposta de gastar o mínimo possível aí vem um monte de gente duvidando impossível deixar o imóvel desse jeito gastando pouco sendo que na verdade só pintei botei um laminado que custa muito barato. Daqui a pouco você está vendendo projetos de interiores. Ela tinha que botar um videomaker junto com ela e participar do dia a dia dela gravando, vendo os imóveis. Põe uma série no YouTube velho. Milionário com leilão de imóveis e, mano, certeza que o pessoal vai gostar. Meu Deus do céu. Põe ela chegando de Porsche igual os corretores lá nos Estados Unidos. Eu fico impressionado. A gente assiste as séries e os caras chegam só de carão falando de mansões de 40, 50 milhões de dólares. É impressionante. Letícia, Priscila, quanto tempo para chegar no primeiro milhão com leilão de imóveis? Tudo vai depender de quanto a pessoa vai começar. Se a pessoa quer começar com 50 mil, ela vai conseguir. Às vezes, em cidade interior, com 50 mil, ela já compra um imóvelzinho lá à vista. Se ela for para uma cidade maior, com 50 mil, ela consegue financiar um imóvel. Na Caixa Econômica Federal, que a gente comentou antes, que tem a possibilidade da venda direta, que é bem estruturadinha lá no site da Caixa, tem muitos casos que a Caixa aceita financiar 95% do imóvel, coisa que a gente não encontra no mercado imobiliário tradicional. Então, aí, uma baita oportunidade de você comprar um imóvel pagando bem menos do que estão negociando no mercado imobiliário tradicional, tirando pouco dinheiro do bolso. Arremata com financiamento, logo depois você vende. Tem muita gente que acha que não dá para vender o imóvel que está financiado. Dá e é super tranquilo. É algo que acontece diariamente no mercado imobiliário, não só para imóvel de leilão. Porque muita gente compra um imóvel financiado em 360, 420 meses, chega ali no meio do caminho ou uns anos depois quer vender para ir para um imóvel maior. Não precisa quitar aquele financiamento, vai ser quitado com a venda, com o dinheiro do comprador. Então, é algo bem tranquilo de você realizar essa alavancagem nos leilões também. Então, se começou com pouco, vai ter uma caminhada maior. eu não sou a pessoa que vai falar para você que se você comprou um imóvel de 100 por 50 mil, na hora que você vender você vai ficar com 100 mil no bolso. Isso não existe. Tem gente que vende essa ilusão na internet que no primeiro imóvel você vai dobrar o seu patrimônio. Não vai. Porque quando você vende você tem custos acrelados. Na arrematação, você não está pagando só a arrematação. Tem outros custos ali envolvidos na compra de um imóvel assim como existe no mercado imobiliário tradicional. Então, o leilão também paga TBI. O leilão paga a comissão do leiloeiro. Você vai ter os custos com o registro do imóvel. Não tem como fugir disso. Então, se você comprou por 50 e vendeu por 100, você não dobrou o seu patrimônio. Você vai ter lá uma margem de lucro líquido dependendo do gasto dos custos envolvidos de 30, 40%. Mas dobrar o seu patrimônio, não. Tem muita gente que vende essa ilusão na internet que você vai comprar um imóvel de 500 mil se você vender por 1 milhão você está milionário. Não está. Na venda, você vai pagar o imposto de renda na venda porque a isenção existe, mas é muito pontual. Quem trabalha mesmo com leilão usou uma isenção agora vai ficar 5 anos sem ter direito a usar outra isenção. Então, não é algo que a gente precisa contar. Então, na viabilidade financeira já entra o custo do imposto. Se você vender com corretor, tem a comissão do corretor. Então, por isso a importância da viabilidade financeira. E aí, é uma caminhada. Você consegue chegar, você consegue multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo várias vezes? Sim. Mas não é no primeiro imóvel, não é no segundo imóvel, dependendo de quanto você comece. Então, quem começar com pouco vai chegar no milhão? Vai. Mas é uma caminhada. É uma escalada, né? E tem outros detalhes, né? Por exemplo, ITBI é um imposto municipal. Cada região tem um diferente. Exato. Você tem que fazer a conta diferente, né? Sim, exato. Alguns vão ter mais reformas, outros menos reformas. Então, não vai sobrar tudo isso que vendem, né? Na ilusão. É, exatamente. Mesmo assim, sobrando 30%, é maravilhoso. Vamos comparar com os investimentos, né? De fundos imobiliários. Se ia demorar para você chegar em um milhão investindo em fundos imobiliários, sei lá, 20 anos nos juros compostos, você já fez essa conta? Porque quanto você tem de rentabilidade no ano em si, né? Deve ser um negócio meio louco, né? Porque você deve falar... Porra. Você fala para o investidor, chega para o investidor, viu? Qual que é a sua rentabilidade? Aí o cara fala, então, 15% ao ano. Já pensou em ter 30? É, tipo, Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, tem uma média de 20%, né? Eu tenho uma média dos leilões acima de 34% de lucro líquido. E quando eu falo de lucro, eu estou sempre falando de lucro líquido. Porque tem gente que fala também de lucro bruto. Para que importa o lucro bruto? Para nada. Não interessa quanto teve lucro bruto. Não adianta comparar só... Exatamente. Não adianta comparar a arrematação com o valor de venda sem comparar o que ficou no seu bolso. Quanto você tirou do seu bolso e o que entrou no seu bolso. É assim que você faz a conta do lucro, né? Então, sempre que eu falo de lucro, eu falo de lucro líquido. Já excluindo, inclusive, o imposto de renda que eu pago na venda do imóvel. Então, é essa conta que interessa. Então, vamos lá, pessoal. 34% ao ano. Chupa o Warren Buffett. Mano, é loucura, né? Porque o pessoal, eles falam que não é real e não é real. Então, assim, até seu irmão que é influenciador, você está levando ele para esse caminho também, né? Ah, ele já arrematou vários imóveis. Não, porque o cara olha, realmente, ele fala, meu, faz muito sentido. Ele já arrematou vários imóveis. E você já está com 70% do... Do meu patrimônio voltado para leilão. Ah, é óbvio, né, velho? 34% eu queria também isso. Todo ano, velho, o crescimento fica muito mais rápido, né? Sim. Você dobra o seu capital a cada três anos se for seguir essa média. Ah. Dobra a cada três anos? É, 34%. Na verdade, é conta burra. É conta burra de padaria, né? Não julguem. Eu fiz de padaria, tá? Mas aí, só lembrando aquilo que eu falei, né? Quando você arremata o imóvel, você precisa saber que tem um prazo ali que precisa ser um prazo real de venda, né? Eu considero 12 meses. Então, dentro de um ano, eu tenho imóveis que eu vou vender esse ano que eu arrematei ano passado. Eu tenho arrematações que eu vou vender, que eu vou fazer esse ano. Que eu não conto com a venda esse ano porque eu tô contando com um prazo de 12 meses. Então, 2024, né? Então, assim, é um ciclo. Pra chegar na fase de realmente viver de leilão, o que a pessoa precisa? De um ciclo. Vai ter imóvel entrando, vai ter imóvel saindo. Então, ela vai estar sempre ali movimentando a carteira dela ali de imóveis. É uma tração, né? De coisas que já aconteceram, que vão acontecer. E ter o fluxo de entrada e saída. Sim. Então, é como se fosse uma empresa. Exato. Aí você pergunta pra ela, o que você faz com os outros 30%? Ela caixa pra eu arrematar um imóvel. Fica lá em algum investimento de liquidez diária até pra bancar. Olha lá, tá vendo? Fica lá pra liquidez diária. Não, pra bancar os custos ali mensais também, né? E eu tenho outras formas de investimento, mas nada que eu gosto tanto que nem leilão. Cripto. Você investe em cripto? Eu tenho muito pouco de Bitcoin. E eu vou falar que eu comprei Bitcoin talvez no pior cenário, que era o topo lá, histórico, mas era aquilo, né? Você nunca sabe, né? Se vai subir, se vai cair, né? Então, eu vou comprar aqui um pouco, porque vai que sobe. Se cair também vai impactar a minha vida. Então, eu comprei e tá lá até hoje, né? Mas eu parei de olhar que toda aquela vez que eu olhava que eu abria lá a corretora, eu passava nervoso. Eu falei, vou deixar esse negócio aí parado. Não, eu também. Só tô passando raiva. As criptas estavam passando raiva. Eu queria perguntar um pouco do treinamento em si, porque assim, quem quer entrar num mundo de leilões fica pensando, porra, vou ter que fazer isso paralelo, porque assim, entrar logo, tipo, de primeira, de cara, vou viver disso, é complicado, né? E eu queria saber como que funciona. É, pra chegar no ponto de viver, eu realmente acredito que tem que ter um processo, né? Tem que ter esse giro, né? Imóvel entrando e imóvel saindo. A maioria das pessoas começa de forma paralela com a atividade que ela já tem, né? Então, com o emprego que ela já tem, com a empresa que ela já tem. E aí eu falo que é muito tranquilo de você conseguir levar isso, porque hoje em dia os leilões são online. Então, você vai ter talvez a fase que dê mais trabalho no leilão, seja de garimpar as oportunidades, que é entrar lá de site por site de leiloeiro, levantar as oportunidades que ficam ali dentro do seu interesse e aí depois analisar. Então, essa busca que você tem aí milhares de imóveis e não necessariamente um imóvel com 50% de desconto vai ser um bom imóvel, é o que dá trabalho. Só que é um trabalho que você pode fazer deitado na sua cama com o computador no seu colo, porque todos os imóveis são anunciados em sites de leiloeiros. Então, a hora que você quiser, a hora que você tiver disponível, se você quiser dormir um pouco menos, porque você não tem tempo nenhum ao longo do dia para encaixar uma horinha ali do seu dia para garimpar as oportunidades, é uma possibilidade também. Então, acho que é a fase que dá mais trabalho. E aí, para a pessoa que ela vai começar, geralmente ela vai começar com um imóvel ou para quem já entra com um dinheiro maiorzinho ali, dois, três imóveis. Só que a gente precisa pensar que a pessoa vai vender o imóvel para continuar arrematando outros. Então, vamos pensar na pessoa que tem dinheiro para arrematar um imóvel. Ela arrematou hoje, considerando o cenário de 12 meses. Aí vai desembaraçar o imóvel, vai desocupar o imóvel, vai fazer a reforma, vai ter a fase de venda. Se ela largar a chave do condomínio, se ela jogar com um monte de corretor, qual é o trabalho que ela vai ter para essa venda? Praticamente nenhum. É o que eu faço nos meus imóveis. Eu deixo sempre a chave no condomínio, chega um comprador direto e eu falo, olha, vai lá, está a hora, vou liberar essa entrada. Boto em várias imobiliárias, o corretor me liga, quero ir lá, está a hora com o cliente. Só a entrada vai estar autorizada. Eu praticamente não acompanho visita nenhuma de imóvel meu que está à venda. Você deixa tudo rodando ali. Deixa tudo rodando. Você não tem o ego de não, eu quero que a comissão da corretagem seja minha. Eu vou vender o negócio. Se me apresentar ao comprador, toma a comissão e atua com o maior prazer. A comissão, ela já faz parte da minha viabilidade financeira. Se aparecer um comprador direto para mim, porque eu também faço meus anúncios privados, aí, ok, eu vou lucrar mais do que eu estava esperando. Agora, o corretor me apresentou, leva que é teu, o dinheiro está aqui para você ser paradinho e já estava na minha viabilidade financeira. O corretor é um grande aliado do arrematante, né? Porque por mais que você pensar, eu não preciso de um corretor para vender o meu próprio imóvel. De fato, você não precisa. Dá para economizar lá os 6% da comissão? Dá. Só que o corretor, ele dá contato diário com pessoas que querem comprar imóvel. Então, a chance dele te apresentar um comprador ali de uma forma mais rápida, tudo que o arrematante quer vender da forma mais rápida possível, é muito grande. Então, na viabilidade financeira, conta com a comissão do corretor. Depois, se você conseguir vender por fora, ok, você vai lucrar mais do que você estava esperando. Um cenário muito positivo. Eu acho errado até essas pessoas que tentam contornar. Porque o cara é um profissional, está com todos os contatos, trabalha fazendo isso e você quer tirar a comissão dele, né? Na mão dele, você vai vender muito mais fácil, ele está com tudo na mão. Seja amigo do corretor. Seja dinheiro realmente, né? Até porque esse depende do dinheiro desse para fazer outro, muitas vezes, principalmente no começo, né? Quanto mais rápido você vender, melhor, né? Melhora um lucro ali de 25% em 3 meses do que 40% em 12 meses. Porque quando você coloca isso aí mensal, você fica com uma margem de lucro mensal maior. E quanto mais você demora, tem mais custos. Mais custos você vai ter. Mais custos de condomínio, de IPTO, se virar o ano, vai ter que pagar de novo e não vai ter jeito. Não vai fazer. Então aí, pensando nesse cenário, a pessoa arrematou o imóvel, vai vender dentro de 12 meses. Depois que ela arremata, que ela desocupa, ela pode delegar a reforma ali, ela pode encontrar um profissional de confinamento, ela vai ter pouco trabalho. Coloca a venda lá, deixa a chave direto no imóvel, coloca com o corretor, autoriza a entrada, você vai ter pouco trabalho. Na venda, então, basicamente, assinar o documento, né? Se for à vista, quem vai elaborar a documentação, a escritura, é o cartório de notas. Se for com financiamento, é muito bom que elabora o contrato de financiamento, né? Então, assim, é algo que dá tranquilamente para levar com outra atividade. Aí chega num ponto que a pessoa chega num nível que ela fala, agora já dá para viver nisso aqui. E aí, deixa o trabalho chato de lado. A gente pode dizer que é uns dois a três anos para conseguir viver de leilão, se fizer o trabalho bem? Acho que se a pessoa se dedicar, acho que é um prazo razoável. Então, é, não tenta se meter à besta, né, gente? Porque, assim, a gente está falando de uma especialista que faz isso e ela terceiriza a parte do corretor de imóveis, terceiriza os outros serviços para realmente focar no que importa. Porque o cara, igual a gente falou, né, o cara já chega com uma mentalidade de escassez, achando que a reforma vai ser cara, que não sei o quê, aí ele já vai pensar, não, eu vou vender o negócio. Aí você já começa a entrar num ciclo de coisas erradas que é melhor evitar, entendeu? Então, terceiriza a parada e age de maneira estratégica com o seu capital, né? Colocar o seu esforço naquilo que realmente vale a pena, né? Então, o que que eu coloco o meu esforço que me dá mais retorno? Continuar garimpando imóveis, né? Então, o tempo que eu estou perdendo... Esse é o principal, você entendeu. O tempo que eu estou perdendo ou fazendo outra coisa, eu estou deixando de olhar o site leiloeiro, estou deixando de analisar a oportunidade. Então, se eu tenho o dinheiro em caixa, é interessante que eu delegue o máximo possível para que eu fique o meu tempo livre e faça efetivamente aquilo que me traz o maior retorno, que é arrematar, vender e colocar o lucro no bolso. Top. E você percebe que a galera que está entrando para investir em leilões é mais um pessoal que já é do mercado imobiliário ou tem, tipo, é aberto, pessoa de qualquer segmento, a pessoa não precisa ficar com receio disso? Lá no meu curso, eu acho que a maioria dos alunos não tinha contato com o mercado imobiliário. E aí, vem porque conseguem enxergar que o leilão, ele proporciona a segurança e a alta rentabilidade. Então, a pessoa começa a enxergar, eu estou aqui investindo em ação há muito tempo, eu estou aqui com fundo imobiliário há muito tempo, mas ou cresce, despenca, não consigo realizar o lucro, fico sempre naquela expectativa de será que venda agora? Tentando acertar, vale o mercado e às vezes faz coisas que não deveria fazer e aí vê que o leilão, ele consegue aliar a alta rentabilidade com a segurança. Então, eu vejo que tem, a maioria era investidor, mas não de mercado imobiliário. Tem muita gente que entra no curso para comprar a casa própria, por exemplo? Tem pouco, porque eu até falo isso no Instagram, se a pessoa quer comprar a própria casa, ela vai comprar um imóvel só, paga uma assessoria. Mais jogo, do que você parar e ficar estudando ali muito tempo. De fato, meus alunos, o foco, são investidores que querem realmente trabalhar com isso aí de forma sistemática. É bom esse ponto, tipo, procura uma assessora só. Se você quer um imóvel, eu procuro alguém. Fala onde é que você quer. As pessoas que fazem o curso, tem muitos investidores, mas também tem muitas pessoas que querem trabalhar como assessor? Tem. Tem bastante gente que entra para trabalhar com assessoria. E aí seguiu o caminho que foi o que eu trilhei. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para arrematar. Até que chegou um ponto que eu consegui juntar o dinheiro e começar com as minhas próprias arrematações. Hoje em dia, eu só atuo nas minhas arrematações e da minha família. Então, do meu irmão, por exemplo, eu atuo, faço de ponta a ponta. eu sou a assessoria dele. Só que até além de uma assessoria. Eu falei lá um pouco atrás que a assessoria cobra em média de 5 a 10% do valor de cada arrematação. Só que a assessoria, a regra do mercado é da análise prévia até a desocupação da documentação. Então, a assessoria não vai reformar o imóvel para você e não vai ali cuidar de venda, autorizando o corretor. Acho que não vai fazer nada disso. Desocupou, regularizou a documentação que aconteceu por último, acabou o trabalho da assessoria. Quando é para a família, não está. Para o meu irmão, eu faço de ponta a ponta. Ele não sabe bem. A melhor coisa é vender para a família, gente. Fala para a gente qual a porcentagem dele. Dele eu cobro 20%. Eu sempre falo que ele deve passar na frente de imóvel que é dele, ele nem sabe que é dele. Porque ele paga e tem o dinheiro de volta. É só isso que ele faz. Ele não sabe onde é, ele alocaçou no imóvel, não sabe nada. Nossa, que irmã maravilhosa. Então, hoje em dia, eu atuo só nas arrematações próprias mesmo. Mas é uma ótima porta de entrada para quem quer começar sem capital. Se existe uma possibilidade de você entrar nos leilões e você ter um centavo, é só vendendo seu conhecimento. Porque até para financiamento, ainda agora no final do ano, a Caixa possibilitou 100% de financiamento para imóvel retomado, de venda direta. Algo que a Caixa lança de tempos em tempos, no geral, mesmo ela pede 5% de entrada financiando 95%. Aí ela colocou essa possibilidade de 100%, só que não é arrematação sem ter dinheiro. Até vender, você tem que pagar as parcelas de financiamento. Você vai ter ITBI, você vai ter o registro, você vai ter os custos com reforma. Então, não é arrematar sem dinheiro, arrematar sem dinheiro mesmo, só para quem tem conhecimento e vai vender assessoria. Mas olha que legal, a gente já colocou várias possibilidades da galera começar, que eu acho que isso que é o principal. Quando você já tem o capital, é outra coisa, é outro papo. Mas a gente já colocou aqui, não, você pode começar com assessoria, você pode começar de forma financiada, você pode começar investindo em grupo, você pode começar investindo em grupo e financiado, né? Então, eu acho que isso que é legal a gente trazer para o pessoal ver que dá para começar pequeno. Sim. Que isso é o mais legal, tipo, não é só a pessoa que já tem milhões que está lá e você começou do zero assim também e é prova viva de que dá para fazer isso, né? Sim, exatamente. E, mais legal, você gosta de outros tipos de investimentos imobiliários ou é só leilão? Só leilão. Não está nem namorando com nenhum outro tipo, Nunca comprei um único imóvel sem ser de leilão. Nunca comprei imóvel na planta, nunca comprei terreno para construir. É uma possibilidade que tem para quem é desse mercado e eu acho uma possibilidade bem interessante olhar para o leilão porque se você consegue comprar o terreno com desconto, você vai lá, constrói e depois revende, né? Só que, para quem não é desse meio, tem muito trabalho, né? Dá muito trabalho administrar uma obra de construção e você tem que encontrar profissionais bons e se não for para delegar o serviço, você vai ter dor de cabeça no meio do caminho. Então, assim, eu nunca pensei em arrematar um terreno para construir. Se arrematar o terreno, eu vou vender o terreno, não vou construir nada nele. Mas, para quem já é do meio, eu acho que vale a pena dar uma olhada para leilão para comprar o terreno com desconto. Agora, eu só compro imóvel de leilão mesmo. É complicado, né, velho, competir com leilão de imóveis, né? Porque mesmo quando a gente fala de construção financiada, por exemplo, se você consegue ter a margem da construção para você, né, na hora da venda, ainda assim, fica difícil de comparar com leilão de imóveis porque já está pronto, né? Então... Tem um cenário ali de maior incerteza, né? A pandemia, preço do material de construção, subiu demais. Quem estava com a reforma ali não vai conseguir. Você não consegue passar 100% desse custo na venda. A pessoa vai diminuir a margem dela, porque ela vai ter que absorver ali o custo. Então quem falou que conseguiu repassar 100% para o cliente final não consegue. Não conseguiu. Não conseguiu. Então diminuiu a margem ali, né? Então tem esse cenário mais incerto em relação aos leilões também. Isso aconteceu comigo, né? Empresas de imóveis. Até hoje não foi repassado, porque senão você fica fora de mercado. E subiu muito as coisas. Tem coisas que dobraram de preço. Como é que você dobra de preço em um ano? Não dobra. Não dobra. Aí as pessoas acham que você está sendo ganancioso, né? Sim. Não aumenta, mas não é. dobrou e não subiu 20% no preço. Exato. Então isso acontece bastante. Uma coisa que eu queria fazer é uma outra pergunta de leilão, de polêmica sobre leilão. Posso fazer? Nada. Você não acha que ter um curso vai te prejudicar com os seus leilões? Vai ter mais concorrência? Muita gente fala sobre isso, né? Me pergunta sobre isso. Se eu tivesse dinheiro para arrematar todos os imóveis que estão à disposição, eu não faria o curso. Mas isso é... Mas eu preciso vender o curso para eu arrematar mais imóvel. Não, a questão não é essa. A questão é que o mercado imobiliário é bilionário. Você pegar os bilionários que tem aqui no país e se eles falam agora eu vou arrematar 100% dos imóveis que estão em leilão, não vai ter dinheiro. Então não sou eu que vou ter dinheiro para arrematar tudo, né? Então é natural. Eu já tive casos de leilão que eu concorri com aluno. Às vezes ganhei de aluno, às vezes perdi para aluno. Maravilhoso. Mas assim, paciência, sabe? Isso. O conhecimento está disperso na sociedade, né? Ou você ensina ou outra pessoa vai ensinar. Até para você ter alguma coisa para fazer também, né? Você já aprendeu a ganhar dinheiro sem fazer nada assim. Tem a operação já funcionando em torno de você. Se você ficar só garimpando também. Mas eu acho que o grande... Agora eu fiz a polêmica, mas agora eu vou fazer um disclaimer. Eu acho que a grande vantagem de você ensinar é que você educa o mercado a transmitir uma boa aparência para o mercado. Porque o leilão, olhando de fora, para quem não conhece, acha que é algo arriscado. Agora, quanto mais pessoas fazendo o mercado mais disseminado, ele fica mais seguro aos olhos de todos. Então você vai ter mais oportunidades. Vai ter mais gente concorrendo? Vai. Mas vai ter... Vai ficar mais tranquilo ali em relação à imagem do mercado. Sim. E tem um ponto também, né? A concorrência, se for comparar hoje em dia com três anos, ela está maior. Óbvio que está. Porque tem mais gente falando de leilão na internet, mas assim, a gente tem margens absurdas comparado com outros tipos de investimento seguros. E um outro ponto é, leilão ainda é muito recheado de mitos. Eu costumo falar que se você reunir uma rodinha de dez pessoas, ou nove vão falar que é furada, ou as dez vão falar que é furada. Que conhece alguém que arrematou e não conseguiu desocupar, que conhece alguém que não sei o quê. Às vezes a pessoa nem conhece ninguém, mas ela já escutou isso 300 vezes de outras pessoas, ela sai repetindo isso. Então, ainda é um mercado que a população não olha. A população, no geral, não olha. Se for pegar levantamentos feitos por próprios leiloeiros de arrematantes, que são os proprietários finais que estão arrematando para morar, em comparação com os investidores, os investidores são a maioria esmagadora. O percentual de pessoas que olha para leilão para comprar o imóvel de moradia com desconto é muito baixo, porque a pessoa acredita em todos esses mitos. Então, até a população geral começar a entender que leilão é algo seguro desde que você tenha conhecimento, é que você vai conseguir de fato arrematar, você vai desocupar ali de uma forma tranquila porque a lei está ao seu lado, vai demorar muito tempo. Não é daqui para dois, três anos, não. Muitos anos para isso acontecer. Eu acredito que se você não tiver o conhecimento e não souber aplicar e usar as coisas, qualquer mercado, você vai se dar mal e você vai fazer negócios ruins. Ah, comprou o leilão e teve problema. O cara não sabia o que estava fazendo. Por isso que tem os mitos. Se o cara for abrir uma empresa e também não está sabendo o que está fazendo, também vai... Quantas pessoas ganharam alguns milhões ou em Mega Sena ou em, sei lá, Big Brother da vida. Tem um levantamento de ganhador de Big Brother, como é que eles estão? Tem um cara lá que abriu um posto de gasolina e não entendia nada. Perdeu tudo. Não conseguiu administrar o posto de gasolina. Está cheio de milionário aí que ganha milhões, vai lá e investe dinheiro em mercado que não conhece. Isso dá mal. Se não soubesse nada, era melhor deixar em renda fixa ali e ficar quietinha. Exato. Então, isso é para todos os mercados. Então, o que a gente quer com o podcast é quebrar esses mitos. E a gente está trazendo diversos especialistas que estão falando muito parecido da segurança, da transparência. E eu já acredito que o leilão é muito mais seguro do que de comprar de uma pessoa física. Tem um detalhe... Não, tem um detalhe importante. Tem muita gente que tem muito medo de leilão, porque no leilão eu vou assumir as dívidas, sei lá, trabalhistas que a pessoa tenha. E não é verdade. A pessoa acha, olha lá a matrícula do imóvel, tem cinco penhores trabalhistas. Meu Deus, essas penhores vão sobrar para o arrematante. Não. Essas penhores vão ser canceladas e esses credores trabalhistas vão continuar cobrando lá do devedor. Agora, compra no mercado imobiliário tradicional um imóvel de alguém que está respondendo a um processo trabalhista para você ver o tamanho da encrenca que você entrou. Essa venda lá no futuro pode ser configurada a fraude, a execução, e aí o comprador fica sem o imóvel, fica sem o dinheiro, vai ter que correr atrás do vendedor, porque esse imóvel vai ser levado a leilão para pagamento de uma dívida que não era do atual proprietário, porque ele não olhou a documentação no momento da compra. Então, quando você vai comprar um imóvel no mercado imobiliário tradicional, você tem que levantar uma série de certidões, tanto do imóvel quanto do vendedor. Para não configurar uma fraude lá no futuro, você perdeu o seu imóvel e fica sem o dinheiro. No leilão, essa possibilidade de ser configurada fraude não existe, porque o leilão não é uma venda por vontade do proprietário, ele não está vendendo porque ele quer assumir com o dinheiro para não pagar o processo que ele está respondendo. Não, o leilão é uma venda forçada através de uma lei ou de uma ordem judicial. Então, essa possibilidade que tem no mercado imobiliário tradicional que muita gente ignora, quantos imóveis eu já vendi que eu pegava o bolinho de documentação, todas as minhas certidões pessoais provando que eu não respondia a nenhum processo, que a matrícula do imóvel estava limpa e o comprador pegou está tudo certinho aqui, nem olhava. Se for uma pessoa que já está vendendo o imóvel para assumir com o dinheiro, porque está respondendo um processo, lá no futuro esse comprador vai se dar muito mal e no leilão essa possibilidade não existe. Essa é dica de ouro, hein? Está vendo por que que ela começou já falando que é seguro? Ela já estava preparada para vir comprovando para as pessoas. Mas é verdade, né? A gente vai acabar com o botão de leilão. O convencimento é muito grande. O grande problema de chamar as pessoas de leilão aqui é que eu fico aprendendo um monte de coisa de incorporação, financiado. Eu falo, não, vou fazer tudo isso. Aí chega o cara de leilão e eu quero fazer só leilão. E mais nada, tá ligado? Esquece, mas é isso. Conforme a gente vai aprendendo mais, a gente vai entendendo realmente, vendo as vantagens, vantagens. Pô, muito bom isso. Eu vi muito mais vantagens que desvantagens nessas conversas que a gente viu. Total. e a gente tava falando de concorrência também, que tá aumentando, que você ensina e pode gerar mais concorrência nos leilões. Você perde muito lance nos leilões por causa disso? Você tá lá, outra pessoa deu maior, não chegou no limite que você já tinha colocado, acontece muito? Não, não existe absolutamente ninguém que arremate todos os leilões que participam. Se alguém falar isso pra você, você vai ter uma certeza, essa pessoa não tem nada definido na vida, ela quer ganhar por ganhar. Não existe isso. E isso não é de agora, leilão sempre foi assim. Leilão sempre teve concorrência, leilão sempre teve gente disposta a pagar mais do que você iria pagar. Como os leilões hoje em dia eles são online, você não tá nem olhando pra cara de ninguém. Você não sabe se aquele login que tá concorrendo com você, ele quer comprar pra morar ou se ele quer comprar pra investir. Se ele quiser comprar pra morar, naturalmente, ele consegue chegar ao lance dele num parâmetro maior de investimento. Se todo mundo que estiver competindo estiver olhando pra investimento, às vezes o cara topa ter 20% de lucro líquido enquanto o outro só topa se for a partir de 40%. Então tem sempre essa dúvida de vou ganhar ou não vou ganhar, aquela granalina ali do leilão. Mas fica aquele ego, não fica quando perde. Fala, pô, vou botar mais um aqui. Dá, não, se eu falar que não dá raiva que o cronômetro tá chegando lá. 5, 4, 3, 2, novo lance. Isso dá muita raiva. Você não passa dois milzinhos do que tava estipulado? Só assim, você fala, não, por esse filha da mãe aqui vou colocar mais dois mil. A importância da viabilidade financeira é bem definida. Mas assim, independente de quantos leilões a pessoa tenha na bagagem, o leilão sempre vai dar essa granalina, de será que eu vou ganhar, será que eu não vou ganhar. O que eu falo é, achou a boa oportunidade que fica dentro da sua viabilidade financeira, passa na viabilidade jurídica, o checklistzinho que você tem que verificar antes do leilão. Tá tudo certo? Participa. Chegou no seu lance máximo? Para. Parte pro outro. Tem leilão todo dia. Você perder um hoje não vai atrapalhar em nada na sua vida. Às vezes hoje você vai lá, perde um que estava super concorrido, amanhã você vai lá e arremata outro pelo lance mínimo. Então é inteligência e emocional mesmo, de saber, definiu, parou, acabou. Quer acompanhar para ver até onde vai? Acompanha, mas segura o dedinho ali para não oferecer nenhum lance mais. Mas aí você também pode ir avaliando o percentual que você está ganhando dos leilões, até para saber se suas estimativas estão sendo de mercado mesmo. Porque, por exemplo, se você estiver perdendo 80% dos leilões, pode ser que você está estimando alguma coisa errada. É, se você começa a perder muito leilão e aí você vai lá, pega o lance final, joga na sua viabilidade financeira e vê, nossa, onde a pessoa enxergou o lucro nisso aqui? Você pode fazer o inverso depois. Você pode fazer o inverso. E aí você fica, onde é que a pessoa enxergou o lucro nisso aqui? Talvez, pode ser que ela tenha comprado para morar, mas não é a regra que a gente encontra, mas talvez isso indique que você está sendo muito pessimista em algum ponto da sua viabilidade financeira. E tem um outro ponto que é nos leilões ex-rejudiciais que possibilitam o financiamento. O financiamento ele te possibilita subir com o seu lance num parâmetro maior do que alguém que compraria a vista para ainda ficar com uma margem de lucro líquido bem legal, porque a margem de lucro líquido vai considerar o que saiu do seu bolso com quem entrou. Só que no financiamento você está tirando muito menos do bolso. Então, no imóvel que vale financiamento, você estava lá contando com a vista, sua viabilidade era para o pagamento à vista, perdeu. Depois pega lá o lance vencedor e joga na viabilidade para financiamento. Aí você vai perceber que talvez aquilo ali ainda ficasse com uma margem muito boa se você tivesse arrematado o financiado. É, porque você vai pagar só umas primeiras e depois que o trabalho ganha de dinheiro você quita a dívida. Exato. E vai ter o corte de juros, né? Mas só para ter uma ideia. Essa foi boa, essa jogada. Foi, foi boa. Ninguém falou também. Esse fazer o trabalho inverso pode te dar insights que você não enxergou antes do negócio, né? Mas de modo geral, só para ter uma ideia. Ganha metade dos leilões que entram. Eu não tenho a menor ideia da porcentagem de imóveis que eu ganho ou que eu perco. Às vezes eu participo de uns 10, não ganho nenhum. Aí eu participo de 3 e na sequência ganho uns 3. Tipo, você também nem fica se prendendo a isso. O que importa para mim é o que eu ganhei. O que eu não ganhei. É, porque na verdade você tem que entrar num bom negócio, né? Exato. Não, tipo, ah, tem uma taxa de ganhar tantos leilões. Você quer ganhar só se for um bom negócio. Exato. Não é ganhar pelo ego de vencer, né? Meu nome está aqui como lança vencedor, não. E aí o que importa são os que eu ganho. Os que eu não ganho eu não fico remoendo, né? Onde foi que eu errei? No máximo eu vou ver se tinha alguma... Hoje em dia não tem mais, né? Mas há um tempo atrás eu ia ver se eu tinha sido muito pessimista, né? Ia acompanhar o desenrolar daquele leilão para ver se realmente eu não fui muito pessimista se algo podia mudar mas hoje em dia não tem mais isso. É porque eu já tenho essa bagagem. Então, perdi? Acabou. Fecho aquela página e eu moro para o próximo. Já segue uma metodologia já estabelecida com a bagagem. Mas no começo é importante abrir os olhos para mudar um pouco isso, né? Para chegar no... Falar, pô, aqui vai mexer nos pauzinhos e falar, pô, eu cheguei num formato. E aí seguir, né? Porque tem que ter a consistência também para fazer bons negócios, né? Sim. E aí enxergar aquilo que a maioria não enxerga, né? Se você for pegar tem muita gente entrando naquilo, né? Que bons imóveis não são só os que você gostaria de morar. Tem muita gente que na hora de escolher onde vai arrematar joga no Google melhores bairros, sei lá, de São Paulo, por exemplo. Vão aparecer lá dez links diferentes com os dez melhores bairros de São Paulo para você comprar um imóvel. Muitos desses são patrocinados por construtoras, né? Que estão lançando empreendimentos lá naquele lugar. E, geralmente, eles vão só falar os bairros mais caros, né? Então, se você jogar os dez melhores bairros de São Paulo para comprar um imóvel vai aparecer, é Itaim, Jardim, não sei o que, o clássicozão. Eu tenho várias arrematações em bairros que nunca apareceram nem perto dessa lista lá para o lado da Zona Leste que foram excelentes oportunidades. Então, você nem foca, assim, se é, tipo, super movimentado, se é, sei lá, capital. Eu vou analisar a região, mas aí qual bairro que é é indiferente. Se tem demanda naquele bairro, tanto faz que eu não quero morar naquele bairro. Eu vou analisar aquela região. O que foi para você aqui em São Paulo que você falou que está há três anos em São Paulo para você fazer essa análise se era um bom lugar? Foi difícil? Foi. Eu fico pensando, talvez, se ela fosse paulista, paulistana, ia ser mais difícil. Ela ia para esses bairros que ela está falando ali. É verdade. Por ela não ser, talvez, ela tenha um viés um pouco diferente para escolher o bairro. Para saber se é um bom negócio. São Paulo já tem uma característica muito diferente. Eu vivi a minha vida inteira no Rio, então a tendência é comparar as cidades. Rio de Janeiro, quando a gente fala de bons bairros para alguém morar, onde está a galera que tem mais dinheiro? A Zona Sul, Barra e Recreio. Basicamente é isso. Aqui em São Paulo é muito diferente. A cidade é enorme. Então você vai para qualquer zona da cidade e tem um bairro que tem imóveis muito caros. Então não importa se é a Zona Sul, se é a Zona Leste, se é a Zona Oeste, vai ter um bairro que destaca ali, que tem a galera daquela zona ali que não sai dali por nada e pagou alguns milhões no imóvel que está localizado ali. Então já é uma característica muito diferente. E aí eu fui pesquisando sempre, até hoje eu pego, tem algumas regiões, a região do Morumbi, tem 300 subdivisões ali. E até hoje eu pego, nossa, onde é que é isso? Aí eu vou jogar no mapa, às vezes é num lugar muito perto de um outro imóvel que eu já arrematei, mas aquele nome especificamente eu não conhecia. Então demorei para aprender como é que funcionava, demorei para entender que todas as zonas têm imóveis muito caros e bairros mais populares. Demorei para entender que às vezes a pessoa que está na Zona Oeste, ela morava no início num bairro muito popular, ganhou dinheiro, ela quer ir para o Tatuapé. Ela não quer ir para os jardins, ela quer ficar lá ou na zona que ela morava. Na Zona Norte também é assim. Na Zona Norte também. Então eu demorei para entender isso, porque no Rio não é assim. É verdade. No Rio a pessoa está num bairro mais periférico, ganha dinheiro, ou ela quer ir para a Zona Oeste, ou ela quer ir para a Barra, para o Recreio. Ela não quer andar de bairro naquela mesma região. Ela quer sair daquela região. Morreu para ela ali. E aqui em São Paulo não. Então eu demorei para entender essa dinâmica e hoje em dia é mais tranquilo. Legal. Puta insight, velho. É muito verdade, porque a gente tem muitos bairros bons aqui em São Paulo, né? São Paulo é grande para caramba, igual você falou. E se a gente for realmente só nesses bairros gourmezinhos que o pessoal fala, já era, mano. E tem muita oportunidade. Eu estou pensando até agora, em casa da minha família, em casa da minha tia. Começa a pensar nas pessoas da sua família, onde elas moram. E isso que você falou, você vai ver que é real. Tipo, a pessoa não quer ir para outro lá. Ela quer uma casa melhor na região que ela já mora. Sim, foi isso que aconteceu com meus pais. A gente tinha uma casa num bairro, foi para dois bairros vizinhos que era um bairro melhor. É isso. Porque era uma região que a gente já conhecia, já estava com a vivência família toda próxima. Ah, não quero. E você não quer se afastar. Exato. E olha que legal, né? Já percebeu a diferença do Rio para São Paulo nesse sentido. Então, meio que, meu, cada região vai ter uma particularidade nesse sentido, né? Não vai ter uma verdade absoluta. A melhor forma, acho que você quer arrematar aí para várias regiões, é conversar com os corretores da região. É, exato. Entender um pouco, conversar com algumas imobiliárias, como que funciona, como que vende aqui, como que essa galera migra. E fazer esse tipo de pergunta, né? É uma das coisas que eu sempre recomendo é isso. Não conhece nada da região. Se for um imóvel dentro de um condomínio, eu já pergunto. A característica mais fiel para mim em relação a levantar a média de mercado para imóvel dentro de um condomínio é por quanto vendeu o último imóvel aí, quanto foi a venda? Geralmente, porteiros, zelador, síndico, sempre sabem isso. É, é verdade. Sempre sabem. Com certeza, fofoca rola. Se te responderem que a venda foi recente, aquilo ali é um parâmetro completamente fiel para você levar ali de média de mercado. Agora, não tem esse parâmetro em uma casa de rua ou não tem uma venda tão recente nesse condomínio, liga para o corretor, pega Google, joga lá, levanta umas cinco imobiliárias locais, liga para o corretor, deixa claro ali qual é o seu interesse, fala depois até que você bota o imóvel para vender naquele corretor, pede uma ajuda, mas também sem fazer pergunta para já direcionar a resposta do corretor, para o corretor não ficar naquela, não, aqui é maravilhoso, pode arrematar e tal. Faz umas perguntas ali para não direcionar. Essa resposta faz levantamento, levantamento de região pelo Google, imóveis mais populares. o que é importante? Transporte. As pessoas querem morar perto de um lugar que tem transporte, então ou uma estação de creme ou um metro ou uma farta linha de ônibus. O cara que é milionário quer comprar uma mansão, ele não está nem aí se passa ônibus na frente do condomínio ou não, para ele é indiferente, ele não vai usar. Não é um parâmetro de escolha ali no momento que ele for comprar aquele imóvel. Ele passa 15 minutos para chegar no condomínio fechado dele depois que ele saiu da cidade. Então assim, dentro do parâmetro de imóvel que você escolheu arrematar, você precisa ter essa noção também do que é importante para esse imóvel ter perto e o que para esse imóvel é indiferente, é irrelevante ter algo perto nesse sentido de liquidez. Agora não conhece nada, corretor de imóvel é uma ótima forma e de novo, você não precisa ir até lá. Às vezes o cara está na Bahia e quer comprar um imóvel em São Paulo. Levanta aí o telefone de 10, verifica no Google como é a região, se tem alguma coisa que possa desvalorizar, se está muito perto de uma favela que possa desvalorizar um imóvel ou alguma coisa assim, hoje em dia é muito tranquilo. É só você falar para o corretor que você é investidor que ele vai te dar as oportunidades. Vai chegar num ponto que você vai abrir para quem quiser investir com você nos imóveis que você arremata, tipo, galera que te segue, a gente também, se quiser. A gente, se você quiser. Eu tenho recebido cada vez mais perguntas em relação a criar um fundo. As pessoas vão lá colocar um dinheiro para o fundo. Tipo, com cota, com uma coisa assim. Cada vez mais. Ainda não é uma ideia que eu, nesse momento, eu quero levar para frente, mas talvez no futuro aconteça. Porque você falou assim, eu não tenho todo o dinheiro do mundo para ir arrematando todos os imóveis, mas você consegue juntar um monte de gente para... Sim. Talvez, é. Pode ser algo para o futuro aí. Um fundo com 34% de rentabilidade, eu mexeria. Vamos deixar o... Como chama? O fundo arca no chinelo? Vamos deixar o fundo arca no chinelo. Vamos abrir as cotas para arrematar. Vamos zerar o Brasil, velho. Está maluco. Não, mas é uma coisa... Eu investiria. A lei permite algo assim? Dá para... Exige a possibilidade. De criar um fundo ou de montar um tipo específico de sociedade, exige a possibilidade. Legal. Legal. Se você quiser fazer isso, inclusive, a gente divulga aqui no Mi Casa, a gente quer fazer parte de algum jeito, tá bom? Quem sabe aí no futuro. Quem sabe. E é isso aí, né, Rodrigão? Tem mais alguma pergunta aí? Não, muito bom, gente. Eu acho que se a gente começar a falar mais ainda, o pessoal vai ter que mandar pix depois para ela, porque está... Ela vai dar o curso todo aqui já. Está ficando complicado. Priscila, muito obrigado pela sua participação. A gente ficou muito contente com a sua vinda. Fica à vontade para vir outras vezes, para a gente falar de outros temas, trazer pessoas aí para a gente falar sobre o mercado. Talvez eu trazer um incorporador para ela ficar discutindo. Seria bom. A gente está precisando pôr uns contrapontos aqui, né? Sim, sim. Fica à vontade para vir outras vezes. Agradecemos muito a sua presença aqui hoje. Obrigada, gente. De novo, eu que agradeço a presença. Uma honra estar aqui com vocês. E chamando, eu venho quantas vezes vocês quiserem. Por favor, conta também para o pessoal um pouco do seu treinamento, o que pode encontrar nele, para quem que é, para quem não é. Tá. O curso Vendo de Leilão, ele tem o objetivo realmente de ensinar a pessoa do começo ao fim para realizar uma arrematação segura. Então, ele não vai só na parte da arrematação. Ele passa pela arrematação, pela venda e pela tributação na venda. Então, o ciclo completo do que você pode esperar de uma arrematação. O público-alvo, qualquer pessoa que queira arrematar imóveis, seja para investimento próprio, para moradia ou para prestar assessoria para terceiros vendendo o seu conhecimento. Atualmente, estou na 12ª turma do curso com inscrições fechadas. A 13ª turma ainda não tem data definida. Acredito que por meados de abril, algo assim. Para quem tiver interesse, é só acompanhar lá no meu Instagram, que é o principal meio de divulgação. E não só para quem tem interesse no curso, mas para quem quiser aprender sobre os leilões, porque todo santo dia eu estou lá respondendo caixinha, eu estou dando dicas sobre leilão, estou mostrando a prática dos leilões. Então, é só acompanhar lá no Instagram que vai, com certeza, aprender bastante. Deixa seu arroba aqui para a gente. A gente vai colocar aqui embaixo, mas qual que é o seu arroba, pessoal? É arroba Priscila Perini, underline. Vai subir aqui a tagzinha para você acompanhar. Segue lá, Priscila. Se você chegou até aqui também, não se inscreveu no canal, não deu like, não compartilhou para algum amigo lá no Spotify, faça isso, né? Olha esse conteúdo que você teve aqui hoje, vários insights, a gente está botando dinheiro no seu gol sem você saber. Manda para aquela pessoa que tem preconceito com o leilão. Isso, manda para aquele... Manda bem para aquela. Pensa naquele amigo chato, aquele tio que é pessimista para caramba. Tio do pavê, né? Manda para ele lá para quebrar esse mito sobre leilões. Se você pudesse deixar uma mensagem final para o público, o que você poderia deixar? Relacionado a leilão mesmo, se você tem preconceito, abre a cabeça, dá uma oportunidade. Não estou falando para você pegar seu dinheiro e hoje ou amanhã abrir o site do Leilão e oferecer um lance, não, né? Definitivamente não recomendo isso. Recomendo que você estude, mas se você... Principalmente o público aqui do podcast que já tem um vínculo maior com o mercado imobiliário, dá uma chance para o leilão, porque leilão com conhecimento é muito seguro. Legal. E é isso aí, Rodrigão. Mais um episódio. Foi muito bom hoje. Quentíssimo. Quentíssimo. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, se tem alguma dúvida para mandar para a Priscila depois. E é isso aí. Comentem bastante aí. Se tiverem mais perguntas para fazer, manda aí para a gente também que a gente encaminha lá para ela e ela responde, acho que foi o maior prazer para a gente. E até a próxima semana, pessoal. Esse foi mais um. De casa, obrigado. É isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.